Música A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Asta e o doilea. Asta e o doilea. Fica, rap! Fica! Fica, rap! Fica, rap! Fica, rap! Fica, rap! Fica, rap! Apenas eu! Fica! Fica! A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 gente vai ver com o tempo que está em pronta a competição! Está tudo mais! Está tudo mais! Está tudo mais. 1 minuto e 50 segundos. É o mais alto. Está tudo mais. Está tudo! Está tudo mais! Estou mais rápido! Boa! 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 Super! Să vă mulțumesc pentru vizionare! Să vă mulțumesc pentru vizionare! Să vă mulțumesc pentru vizionare! Vă mulțumesc pentru vizionare! Nu uitați să vă mulțumesc pentru vizionare! Vă mulțumesc pentru vizionare! Imbes-o nu am fie! Mă! Îmi iau tutuia, mă! De-o bine! Să vă mulțumesc de dumneavoastră! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado por assistir! 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 Obrigado! Obrigado! Obrigado por assistir! 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 É isso aí. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?